Fala seus lindões, Croiser aqui e no vídeo de hoje vou falar de novo sobre Cobra Kai. A série estreou nesta sexta-feira, dia 31, e já teve vídeo sem spoilers, com spoilers. Vídeo falando sobre o final e esse vídeo aqui é pra falar sobre as teorias, além do que eu falei do final, né? Que eu acredito que vai acontecer na quinta temporada, pra gente especular, porque a quinta temporada já tá confirmada pela Netflix. E vocês sabem que conforme for saindo as novidades de Cobra Kai e outras séries e filmes também, eu sempre vou falar no canal. Então, pra não perder nada, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação, pra quando tiver um vídeo novo. E já antecipo aqui o meu feliz 2022 pra vocês, muito obrigada por fazerem parte do meu ano, esse é o último vídeo do ano. E eu espero que vocês estejam comigo em 2022 também. Bom, gente, essa quarta temporada de Cobra Kai foi realmente surpreendente, mas também deixou algumas pontas soltas, que eu acho que a gente pode discutir bastante sobre o direcionamento dos personagens, da história. Lembrando que já tem um vídeo falando só sobre o final, então eu falei sobre o Chosen, como eu acredito que a junção dele com o Daniel vai perpetuar aí na quinta temporada, o que que vai significar, inclusive, pro torneio, de uma forma geral, e pros dojos ali do vale. Mas aqui eu vou falar mais um geralzão sobre as pontas soltas, do que eu acredito que vai acontecer com o Chris, da relação da Sam com a Tori, do Miguel sobre o pai dele, enfim, tem muita coisa pra discutir. Vamos começar falando sobre o Miguel, né, porque a gente viu que ele desistiu do campeonato, muito porque ele não se sentia mais ele mesmo, que ele não tava lutando o karatê por ele, e ele sentia que ele precisava descobrir mais sobre a vida dele, sobre o background dele. E ao longo dessa temporada, a gente viu ele conversando muito com o Johnny sobre uma relação de pai, que ele tinha falta, que ele via ele, de certa forma, como uma figura paterna, mas que ele tinha que resolver algumas coisas. E o Johnny também falou muito sobre ele não querer procurar o pai dele, que ele ainda tinha muito medo das coisas que ele poderia descobrir, e a gente vê que o Miguel, ele quer descobrir, que é essencial pra ele se entender. E essa relação se intensifica mais ainda com o relacionamento do Johnny com a mãe do Miguel. E durante essa conversa com o Johnny, ele fala que sabe, inclusive, onde que o pai tá, que ele tá no México e que ele nunca foi procurar ele. Só que quando o Miguel deixa a carta falando que ele foi procurar o pai, a gente até vê ele embarcando, indo pro México. A gente também descobre que, no final das contas, o pai do Miguel nunca soube da existência dele. E a gente vê que o Johnny vai atrás do Miguel. É muito difícil especular sem ter muitas informações sobre o pai, mas também o fato do Johnny ir atrás do Miguel me faz crer que bem provavelmente pode não ser um encontro muito bom. E que talvez ele encontre essa identidade paterna no Johnny, que apesar deles terem a colisão ali deles, muito por causa do Rob, e também tudo que ele tinha falado, né, quando ele tava bêbado lá, e ele falou que amava ele, e aí ele falou, eu também te amo, Rob, e ele ficou muito sentido com isso. Eu acho que ele pode ter um entendimento diferente sobre o que é ser pai. Porque o Johnny, ele também teve experiência ruim com o padrasto dele. Então, eu acho que ele pode acabar se tornando uma experiência boa dentro das experiências ruins que ele teve. Porque muito do arco do Johnny também é envolto disso. De ele não querer ser o pai que ele teve, ou do abandono, ou do próprio padrasto. E ele até chega a falar, né, pro Miguel em certo momento, que ele acabou canalizando tanto essas coisas, que ele acabou fazendo algo completamente errado, abandonando o Rob ali. E a gente vê que no final das contas, o Johnny e o Rob, eles têm um entendimento entre eles. Então, eu acho que o Johnny, ele pode vir com essa figura de padrasto também, que ele não teve pro Miguel, né, no caso. E eu acho que isso pode acontecer mesmo se for um encontro bom ali com o pai. Porque pode ser que ele aceite numa boa. O Miguel também, ele vai ficar muito bravo com a mãe, de descobrir que ele nunca soube da existência dele. Então, é bem capaz também de, tipo, o pai dele até aceitar bem, mas ele já tá com a vida feita dele, e não ter como sair do México. E aí, ele vai retornar ali com o Johnny, e vai passar a construir essa figura paterna, que ele meio que já tinha com o Johnny. Mas aceitar ele como pai, de fato. Ainda mais tendo em vista a relação que o Johnny tem com a mãe dele. Então, eu acho que pode ser um arco bem legal de redenção pro Johnny. Porque no final das contas, Cobra Kai iniciou assim, né, sobre ele não ser só o menino do bullying, mas ao mesmo tempo ele também tem os defeitos dele. Teve toda a questão do abandono do Rob, e isso tem se construído pra algo melhor. E eu acho que isso pode perpetuar pro Miguel também. E também construir uma boa relação entre os dois. Porque a gente vê que já não tem mais uma rixa tão grande, assim, né. Eles têm pequenas colisões, mas também não tem todo o contexto grave, que nem foi aquela luta, né, que teve na escola e tudo mais. E falando em rivalidades, né, eu acredito que outro arco que pode melhorar bastante em questão de rivalidade é da Tori e da Sam. Porque a gente viu que muito do arco da Tori acabou sendo bastante envolto com a Amanda, a mãe da Sam, que quis quebrar esse ciclo de violência que a Tori vivia. Porque ela tinha muitas responsabilidades muito cedo, muito da raiva que ela canalizava vinha por conta das coisas que aconteciam na vida pessoal dela. Tinha toda a relação com a tia dela também, que eu acredito que pode retornar e a Amanda ser um bom ponto de referência ali pra Tori e ajudar ela mais ainda. E também com relação ao torneio, né, a gente viu que a Tori, ela machucou a Sam, mas ela respeitou o pedido da Amanda e não machucar de propósito. A gente viu que, inclusive, foi sem querer. Não sei se a Sam entendeu isso ali no momento. Mas um outro ponto de virada que pode ser importante é o fato da Tori ter descoberto que o torneio foi pago, né, que eles não contaram falando que ela tinha saído ali no momento. Então o ponto não valeu, mas ela tinha recebido o golpe antes de sair ali. E quando a gente vê a Tori falando sobre o troféu, ela fala que ela queria ganhar algo de fato, né, que ela via as outras pessoas ganhando tudo e essa seria a primeira coisa que seria uma conquista dela realmente. Então eu acho que ela vai ter muito uma colisão internalizada sobre ela não sentir que de fato ela ganhou. Como eu falei na minha análise com spoilers, a gente sabe que ela tinha todas as skills pra de fato ter ganho ali. Mas ainda assim vai existir esse sentimento dela, muito provavelmente, de que ela não se sente digna de ter ganhado. E talvez ela procure a Stan e passe a ter uma relação maior, principalmente se eles tiverem um desenvolvimento maior aí com a tia, né, de querer a guarda do irmão dela. Então talvez ela esteja mais ali na casa dos Larusso, mais ou menos que nem era o Rob nas primeiras temporadas. E conforme a Stan for tendo um entendimento maior da vida dela, entender que ela não machucou ela intencionalmente e que ela quer alertar com todas as questões ali do campeonato e tudo mais, ela pode acabar se aproximando dos Larusso. Até porque também isso é uma informação muito importante pro próprio Daniel, porque ele teria o conhecimento de que o torneio foi burlado ali. Então teoricamente os Cobra Kai não teria ganho, né, como o Dojo. Talvez o fato dos dois campeões terem sido do Miyagi-Do, porque o Eli foi o primeiro e a Sam seria ali, faria com que o Miyagi-Do ganhasse o campeonato. Então talvez esse também seja um fator pra que ele retorne junto ali com o Chosen. Porque teoricamente quem perdesse não poderia ter o Dojo e tudo mais, então pode ser que eles venham com o Sato Dojo, como eu tinha falado, ou ter descoberto isso e fazer com que eles consigam se reescrever como o Miyagi-Do mesmo. E a partir disso, fazer com que a própria Tori também acabe indo pra esse lado. A gente vê que inclusive todos os adolescentes, né, estão indo pro lado do Daniel indiretamente. Porque o Rob, ele se resolveu com o Johnny, e ele já teve uma boa relação com o Daniel. A Tori, mesmo que ela não vá de primeiro momento, é questão de dois tempos pra ela ir, mas tem toda essa questão realmente dela saber essa informação e poder beneficiar eles e aí ir pro lado deles. E talvez ali começar a construir uma relação com a Sam de não rivalidade. Algo bem similar ao que aconteceu com o Hulk esse ano, o Eli, né. Então, da mesma forma que ele tinha feito coisas horríveis, ainda assim a galera aceitou ele, então não tem por que eles não aceitarem também com a Tori. E talvez a grande competição que a gente veja aí entre Cobra Kai e Miyagi-Do, ou Sato Dojo, enfim, seja entre o Anthony e o Kenny. A gente viu nessa temporada que o Anthony perturbou a paz do Kenny. Gente, que ódio que eu senti dele, do Larusso. Mas como eu tinha falado na minha análise com spoilers, essa temporada é uma temporada que fala muito sobre quebra de ciclo. E a gente vê o Kenny, né, ameaçando o Anthony, falando, ah, no High School você vai se ver comigo. Que seria algo que perpetuaria o que a gente tá vendo agora, né. Como o Miyagi-Do e o Cobra Kai acabou criando duas rivalidades. E eu acho que eles podem representar muito bem essa quebra de ciclo. E é interessante que o Kenny e o Anthony, eles fazem praticamente um paralelo que foi o Daniel e o Johnny. Trazendo a essência de toda a discussão inicial da série. E é por isso também que eu acredito que eles vêm com essa representação dessa quebra de ciclo, pra que a história não aconteça de novo. Da mesma forma que o Daniel e o Johnny se encontraram nas suas diferenças, eu acho que o Kenny e o Anthony, eles podem se entender em algum momento. E não perpetuar essa rivalidade, fazendo com que não exista mais essa guerra entre dojos. Porque eu acho que a quinta temporada vai ser muito disso. deles quererem terminar com essa guerra do Karatê. E entender como uma luta que respeita o oponente de uma forma geral. E não ter essas brigas como tiveram as brigas da escola. E levou pra uma violência muito séria, como a gente acompanhou ao longo das temporadas. Então, eu acho que eles veem como, provavelmente, parte dessa mensagem de quebra de ciclo, sim. que se encerra ali na quinta temporada. E consecutivo a isso, e depois de ter apanhado do Kenny, bem, provavelmente, o Anthony vai começar a lutar também, né? A aprender ali os ensinamentos com o pai dele e também com a sua irmã. Porque, inclusive, no final das contas, a gente vê que o Kenny, ele tem uma essência boa, sabe? Então, eu não acho que eles vão vilanizar o garoto gratuitamente. A gente, claro, consegue compreender todo o contexto do porquê ele tem toda essa raiva. Inclusive, Cobra Kai fala muito disso, né? Sobre como eles canalizam a raiva e lutam ali. Mas, ainda assim, eu acho que eles vão desenvolver ele ter o entendimento de não querer perder a essência. Que ele é esse garoto muito bonzinho que a gente conheceu nessa quarta temporada. Até porque, eu acredito que muito dessa quinta temporada vai ser muito mais sobre essa briga entre adultos do que dos adolescentes em si. Porque, foi como eu falei, né? A gente vê o arco deles muito mais para uma resolução do que para uma briga. O que a gente vê de briga realmente está ali mais entre o Anthony e o Kenny. E eu acho que eles podem ser os novatos do campeonato do ano seguinte. Porque o que eu sinto é que, realmente, todo mundo vai para o lado ali do Johnny, do Daniel e do Chosen agora. Até porque o grande campeão deles, o Rob, se entendeu com o seu pai, o Johnny. Então, não teria porquê ele ir para o Cobra Kai. Nessa temporada, a gente viu ele chegando a essa conclusão sozinho mesmo. De que ele não concordava com os ensinamentos do Terry, do Chris também. Apesar do Chris ter tido uma pequena redenção ali. Quando ele falou para a Tori ir no coração dela, fazer o golpe que ela queria. Porque ela sempre lutou a vida toda dela e que ela conseguiria se entender. Então, eu não vejo o Rob voltando para o Cobra Kai também. E falando no Chris, inclusive, né? Agora ele está preso. E eu acho que, no final das contas, ele pode acabar se tornando um outro aliado que a gente não imaginava. O problema de você mexer com pessoas demais é que você acaba criando inimigos demais. E a gente vai ver exatamente isso acontecer com o Terry Silver. Em algum momento, a água na bundinha vai bater. Gente, esse homem precisa voltar para a terapia. Sério, eu confesso que eu fiquei até com pena de leve, tá? Porque o cara é ardiloso. Mas ele estava na paz dele, comendo o tofu dele e tal. E o Chris foi infernizar ele. Mas, ainda assim, por mais que o Chris tenha comido a mente dele. Ele mesmo assume que era algo que existia dentro dele. Que estava adormecido, vamos colocar dessa forma. Enfim, tendo conhecimento maior agora do Terry Silver. A gente sabe que com o Chris ou sem o Chris, em algum momento, né? Ele iria ter esse ponto de virada dele. Enfim, mas ainda assim, eu acho que o Chris pode acabar sendo um bom aliado. Porque, principalmente que a gente tem todo esse envolvimento do Kenny aí. A gente não pode esquecer que lá na prisão tem o Sean, que é o irmão dele. E, em algum momento, eu acho que esse contexto, inclusive por causa do Rob, ele pode retomar e o Chris ser um aliado, né? Entre aspas. Outra pessoa que eu não posso deixar de falar também é sobre o Raymond, né? Eu acredito que, em algum momento, ele vá voltar pra prisão. Até porque ele estava em condicional. Apesar dele falar que ele já tinha passado do momento da condicional. Ainda assim, era um novo delito, né? Ele mentiu ali quem tinha batido nele. Ele ganhou dinheiro com isso. Eu não sei se ele chegaria a ser preso com isso. Deixa aí nos comentários se você sabe. Mas, ele vai ser um personagem que também vai se dar bastante mal. Apesar de achar que ele pode acabar sendo um dos instrutores do Cobra Kai. Porque, como o próprio Terry Silver falou, ali no final do campeonato, iria expandir. Ficaria pelo vale todo. Enfim, depois dessa temporada, eu tô super curiosa pra saber quais que vão ser os desdobramentos da quinta. Lembrando que ela já foi confirmada pela Netflix. Acredito que não vai demorar muito pra estrear. Espero que não seja em mais um final de ano, né? Porque a terceira temporada foi no 1 de janeiro. E a quarta foi no dia 31 de dezembro. Assim, gente... Pode até ser na semana do Natal, mas vamos antes. Que tal? Ou na primeira semana de janeiro? Hã? Mas, deixa vocês aí nos comentários. O que vocês acreditam que vai acontecer na quinta temporada? Qual outra ponta solta que você percebeu e eu não falei aqui? Vamos discutir. Bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá. Se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!